O GAECO cumpriu mandatos de prisão em Indaiatuba ontem. Na manhã de ontem, quarta-feira, agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e promotores do GAECO realizaram buscas e apreensões em Indaiatuba durante a Operação Hércules, que investiga crimes relacionados a anabolizantes. As buscas e apreensões ocorreram no condomínio Jardim Dona Lucila, no Jardim Morada do Sol e no Jardim Pau Preto. Um casal foi detido em um dos endereços. A operação também foi realizada na cidade de Campinas. Em uma das residências vistoriadas, anabolizantes e remédios sem receita foram apreendidos. Houve também a retenção de celulares e de cerca de R$ 15 mil. Os suspeitos vão responder por falsificar, corromper ou adulterar produtos com fins terapêuticos e medicinais. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão.